Sim Então ele deu o desconect, porque fugir ele não fugiu Ai ta aqui, caralho, ta aqui Morreu? Sim Cadê? Tá na segunda árvore, tá pegando meus itens Tu errou teu único tiro Sim Cara, tu me... Que susto da minha vida, velho Cadê ele? Tá dentro da segunda árvore, tá dentro da segunda... Cuidado ele vai te atirar, cuidado, cuidado Não, dessa árvore aí, cuidado Dessa árvore mesmo Não, da outra, velho, da outra Atrás, essa mesmo, ele tá dentro dessa árvore com a minha MP7 Com 30 tiros Não tá não Tá sim, ele tá aí dentro, tenho certeza Ah, morreu Matou? Quer dizer, eu acho que era ele, uma mulher Que bola, galera Nice Rex, LOL Não foi esse que tu matou Foi ele que me matou, velho Ele me matou e disse Nice Rex WTF, ele me matou, mano Boa, Gabriel Cara, eu não estou aí, sério Tchau